E aí a briga pela bola na intermediária, brigava também o Jair, a sobra bateu de mão de a tentativa do Chico e a bola vai pela linha de fundo, torcida do Democrata para se manifestar, o perde ganha no meio, o Chico vai girar, bate com muita força, Ademirio Vargas, agora o Atlético chega com 4 jogadores, Vargas limpou, tocou para o Sacha na área, pode bater para o meio da área, a defesa do Atlético está desarrumada, o Democrata vai chegando com 3, a bola bateu na canela do Pedrinho, parou, segurou, ainda o Democrata chegando, Tiaguinho tenta bater, ela explode no Natan Silva, todo mundo olhando para o Bandeira, um certo atraso, a marcação de impedimento, deixando para o Arana, para o Sacha, agora o Atlético chega bem, bateu, Lucão soltou, Gabriel Marques afasta, o Atlético retoma com o Keno, vai partir para cima, vai fazer o cruzamento, mandou para a área, para o Vargas, o desvio do Ademir, tirou, Sacha bateu, Ademir de novo, Caldeira manda para fora, não valia nada disso, posição de impedimento. aqui na área uma, duas vezes, olha o Vargas batendo na bola, olha a posição do Ademir, ali haveria o impedimento, Bandeira pegou, Bandeira do lado de lá, o Douglas ao meio da costa, e olha o Lucão, que elasticidade do Lucão, já não estava valendo, né? A bola com o Keno, mais uma vez o Keno parte para cima, encara a marcação, incisiva ali o Keno, entregou atrás, Sacha dali, no canto, na trave! O goleiro estava ali só rezando, e ele é bom, ele complica mais, olha aí o Keno na bola, bateu, levantou, no travessão! Agora é a vez do Democrata, Bidic, Igor Rabelo tenta antecipar, Pedrinho, domina na direita, Bidic ficou no chão, olha o elástico do Pedrinho, bateu no meio do gol, e a bola ficou nas mãos do Rafael. Como disse aqui a sábia Janete, cobrança em dois toques do Nacho, Lucão foi lá e pegou! Dilan, o resultado vai deixando o Atlético, quatro pontos à frente de Atlético e Cruzeiro, Dilan, lutou pela bola, Nátio tá valendo, bateu, gol! O Paulo Chardong reclamando dessa falta aí, ó, segundo ele, do Dilan, em cima do Tomás, o Nátio aproveitou, soltou o pé e mandou pro gol, um para o Ando, recebeu o Tietê, vai arriscar dali, bateu, cruzado, Lucão soltou, Savarino! Bandeira tá marcando impedimento, não vale. Olha a posição do Savarino, posição de impedimento ali do Savarino. Vem a bola pra área, Bidic tenta domina, batida pra fora! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto